É assim que os produtores de leite da região de Oriente Novo, em Machadinho, estão fazendo para evitar mais prejuízos. O método de baldeamento de leite é feito de forma improvisada. Hoje a gente está baldeando, porque senão os tanques enchem e vai estragar muito leite. Após o rompimento de duas barragens no dia 29 de março, em um garimpo de Caciterita, sete pontes foram destruídas e cem famílias continuam isoladas. Para se alimentar, os moradores se arriscam na travessia da ponte quebrada para comprar apenas o básico. Aqui na propriedade da Dona Rosélia são produzidos 70 litros de leite por dia. Com o rompimento da barragem, a cidade ficou isolada e sem ter como escoar a produção. O leite estragou e para não ficar no prejuízo, a Dona Rosélia produziu queijos. Estourou, choveu muito, deu enchente e carregou a ponte. E a sua produção agora, como que está? Está parada, não tem como pegar o leite. E o que a senhora está fazendo para diminuir os prejuízos? Fazendo um pouco de queijo. Cerca de 50 alunos estão sem aula desde o desastre nas barragens. Joilson, de 14 anos, tem medo de perder o ano letivo. Não tem como, a ponte está quebrada, não tem saída para sair. E o ônibus? O ônibus está aqui para dentro, ficou preso aqui dentro da linha. A gente com 240 faltas, a gente falta, né? A gente reprova. Aí, qualquer coisa que acontecer, se a gente continuar faltando, se a gente justificar as faltas, a gente vai reprovar. O Ministério Público de Rondônia instaurou um inquérito para apurar as responsabilidades pelo rompimento. A empresa MetalMig disse que as barragens estavam desativadas há mais de 30 anos e que o desmoronamento foi causado pelo excesso de chuva.